Existe um pensamento político brasileiro? Texto de Raimundo Faoro A pergunta envolve duas proposições, o pensamento político e uma especificidade, o pensamento político brasileiro. Se há um pensamento político brasileiro, há um quadro cultural autônomo, moldado sobre uma realidade social capaz de gerá-lo ou de com ele se soldar. Nesta parte, é oportuna a reflexão dentro de farta bibliografia, da imitação, da cópia, da importação de paradigmas e modelos culturais. A primeira proposição, pertinente ao pensamento político, extrema o pensamento, o pensamento caracterizadamente político da ideologia e da filosofia política, entendida nessa locução também a ciência política, mas por motivos de conveniência do que de rigor conceitual. Para não descer as origens, o ponto de partida é o pensamento, sem voltar ao debate socrático acerca do conhecer e do saber, como está no T.E. Teto, Platão, página 88. Pensamento, diga-se em redução, dicionarizada e simples, é o que se tem em mente, quando se reflete com o propósito de conhecer algo, de entender alguma coisa e quando se delibera com o fim de tomar uma decisão. O pensamento, como ato de pensar, é uma atividade que se dirige ao objeto e cogita de apreendê-lo. Vai-se a definição ainda que exposta a retificações sempre provisória. O pensamento político não é conversível à filosofia política, à ciência política ou à ideologia. Pode haver e frequentemente há pensamento político que não é ideologia e que não é ciência e filosofia política. O pensamento político se expressa quase sempre em uma ou outra manifestação, como ideologia e como filosofia ou ciência política. Ele tem, entretanto, autonomia. É o que se tentará demonstrar para o efeito de caracterizar-lhe a estrutura na sua dimensão atuante e autônoma. A filosofia política e sua enteada, a ciência política, não nascem do mesmo parto. O pensamento político é a política, não a construção da política. A filosofia política, lembra Leo Strauss, não se identifica ao pensamento político. O pensamento político é coevo à vida política. A filosofia política, entretanto, emergiu de uma vida política específica, na Grécia, em passado que deixou registros escritos. De acordo com a visão tradicional, o ateniense Sócrates foi o fundador da filosofia política. Sócrates foi o mestre de Platão, este o mestre de Aristóteles. As obras políticas de Platão e Aristóteles são as obras mais antigas dedicadas à filosofia política que chegaram até nós. O legado socrático, na versão platônica, traduz o encontro entre filosofia política e política, numa encruzilhada dramática da humanidade com a crise da polis grega. O assento dramático fica por conta da ideia de que o mundo político seria moldável pela arte humana, de sorte a entregar o poder político ao filósofo. Nesta identificação entre filosofia e política está a base do construtivismo, que frequenta a política ocidental em muitos momentos e em muitas direções. Trata-se de uma identificação que, na realidade, oculta o predomínio do logos sobre a praxis, em modelo sempre referenciável no voluntarismo, no denunciado despotismo das influências das teorias sobre os fatos, na importação de valores e programas. Entre o pensamento político e a filosofia política, não haveria espaço em branco, coberto o eventual antagonismo com o filósofo no poder. Ganha dimensão, no esquema, o elemento construtor, arquitetônico da política. O magistrado, dita o paradigma, seria igual ao cego se, como o pintor, não reproduzisse na tela o modelo expresso na justiça. Se o estadista for ignorante do fim a que visa, seria válido, em primeiro lugar, dar-lhe o nome de magistrado, e, em segundo lugar, como poderia ele salvaguardar o fim de que não conhece. Ausente da filosofia, quem seria o detentor do poder, senão o imprevidente oportunista? Não seria surpreendente que vazio de inteligência e de sensibilidade se entregasse caso a caso ao fortuito da primeira coisa que ocorresse. La République, Les Lois, p. 1119 A redução do pensamento político à filosofia política leva a desfigurar a política e a converter a história à história das ideias. Toda uma categoria social se perderia. A Revolução Francesa teria nascido para levar a tese à caricatura dos filósofos. O mundo soviético teria sua origem no Manifesto Comunista, depois de quase um século de maturação. A política se desvincularia da realidade, perdida numa teia de doutrinas e de ideias, em simplismo que o tornaria o desvario de cérebros ociosos. Não faltam precedentes a essa mistificação literária. Aqui, por exemplo, pintou a Revolução Francesa como a quimera póstuma de Rousseau. Esta não é a tese de Tocqueville, que soube distinguir o pensamento político da filosofia política ou intelectual com suas fórmulas da ideia que ganha a sociedade, e por isso adquire o contorno de uma força social. Ele soube identificar, nesse passo, o espetáculo ideológico ao mostrar a França dividida em dois planos. Num corria a administração. No outro, floresciam os princípios abstratos. Diz Tocqueville que, acima da sociedade real, cuja constituição era ainda confusa e irregular, onde as leis permaneciam divergentes e contraditórias, as hierarquias estanques, fixas às condições e desiguais aos encargos, construía-se, pouco a pouco, uma sociedade imaginária, na qual tudo parecia simples e coordenado, uniforme, equitativo e conforme à razão. O pensamento político atua deformando-se na ideologia. No estado puro, as ideias e representações produzidas pela consciência expressam diretamente a atividade material e o comércio material dos homens, como a linguagem da vida real. As representações, os pensamentos, o comércio espiritual dos homens se apresentam nessas circunstâncias como a emanação direta de seu comportamento material. A atividade material e o comércio material dos homens como a linguagem da vida real, as representações, os pensamentos, o comércio espiritual dos homens se apresentam nessas circunstâncias como a emanação direta de seu comportamento material. Figura de Karl Marx A política, o direito, as leis, traduzem o processo de vida real dos homens. Os fazendeiros de São Paulo, como o surpreendeu Sainte-Hilarie, As vésperas da independência tipificam o comportamento não ideológico assim. Mostram-se, diz o viajante, absolutamente alheios às nossas teorias. A única coisa que compreendem é que o restabelecimento do sistema colonial lhes causaria dano porque se os portugueses fossem os únicos compradores de seu açúcar e café, não mais venderiam suas mercadorias tão caro como agora o fazem. O sistema colonial sofre para os rudes lavradores a objeção de seus interesses nuamente expostos, sem apelo às doutrinas liberais. Estes não criam, pela via ideológica, o imaginário que lhes universalize os interesses, nem o recobrem do véu que os deforma. Não entra em cena a câmara escura na metáfora famosa que inverte as relações, insinuando o domínio das ideias e não das relações reais e concretas. A ideologia, além desse papel de dissimuladora, opera como meio de hegemonia política numa classe que se pretende representar a sociedade global. Por meio dela, com a intermediação dos intelectuais, como na instância a que se aludiu no caminho da Revolução Francesa, cimentam-se as homogeneidades e organiza-se a luta social. Ela constitui o terreno sobre o qual os homens se movimentam, lutam, adquirem consciência de sua posição. As ideias da classe dominante tornam-se, pela operação ideológica, capazes de solidificar o núcleo de comando e de satelizar as classes subalternas aos interesses dominantes. Diz Marx e Engels que, em outras palavras, a classe que exerce o poder material dominante na sociedade é, ao mesmo tempo, seu poder espiritual dominante. Trata-se de um pensamento formulado que, numa estrutura coerente, explica o contágio das ideologias que transitam com independência das condições reais e substantivas para outro espaço. As ideologias por contágio revelam uma incongruência social e histórica, tal a dos teutões pelo sangue e liberais pela reflexão, condenando os atores a pensar em política o que os outros povos fizeram. A ideologia comporta outro perfil, corrente no vocabulário político. No paradigma marxista, a consciência ideológica é uma ilusória e uma falsa consciência. Uma classe cujo domínio político é exercido por uma minoria no interesse dessa minoria difunde-se para que as outras classes se iludam, confundindo-se na sua verdadeira consciência de classe. Os ideólogos dominantes lutam para que se oculte a essência da própria classe, universalizando-a em conceitos abstratos ao mesmo tempo que nega a autonomia dos interesses das outras classes. A consciência ilusória, ao se duplicar na falsa consciência, cobre a realidade e a revela deformando-a, representa a figura de véu e de máscara. Em outro sentido, o mais comum na linguagem, a ideologia significa, genericamente, um sistema de crenças ou de valores utilizado na luta política para influir sobre o comportamento das massas para orientá-las numa direção e não em outra para dirigir o consenso e para justificar o poder. Não alude, no caso, à função mistificante. Representa o papel de um programa de um movimento político. É a ideologia um sentido débil para distingui-la do modelo marxista. Trata-se de uma forma de pensamento político em batalha, com uma característica que a diferencia do pensamento político em estado puro. A ideologia, em sentido débil, exerceba, embora não mistificante, por definição, um elemento do pensamento político que é o elemento da ação. A eficácia da ideia assume a importância maior, com o desprezo, embora involuntário, da pauta de verdade. A ideologia, como ação desvinculada do compromisso com a verdade, é interessada unicamente na eficácia e a ideologia que organiza o consenso hegemônico na sociedade civil, reina no território da praxis. Cercada num raciocínio circular, tudo seria ideologia. Uma ideologia substitui outra, ainda que criticamente. No outro extremo, a filosofia política reduz o pensamento político ao logos, em proposições científicas ou filosóficas. A realidade seria o espelho da teoria. Ambas, a filosofia política e a ideologia, nos dois sentidos, sistematizam, formulam e estruturam a política. Fora delas, se aceita, suas premissas, haveria apenas a política alia à congruência, espécie de política irracional. A política cujo segredo é não ter política, aquela que Lord Acton atribuía a Lord Liverpool. A política cujo segredo é não ter política é uma pobre e insustentável falácia, falácia cuja astúcia estaria no ocultamento do jogo, o mais refinado de todos. Ela, a política que não é filosofia, nem ciência, nem ideologia, que não se extrema na ação, nem se racionaliza na teoria, ocupa, na verdade, o espaço do que se chama pensamento político, não necessariamente formulável, não correntemente racionalizado em fórmulas. A glória de mandar amarga e bela seria seu campo, o campo da atividade. Os fins estão no resultado, naquilo que Weber qualificou de ética da responsabilidade. Responsabilidade no sentido de resposta da ação, no intercâmbio de ações, posta em segundo plano a intencionalidade da conduta. Este pensamento é o pensamento político em estado puro para efetivação de definição teórica. Ele atua como saber informulado. O pensamento político não será o resíduo, nem a escória das ideologias, nem a política em estado de modelo, composto de proposições enunciativas, que denontam em que consiste um ser ou um valor, o que na realidade é, como existiram os fenômenos e como se desenvolveram. Sua natureza compatibiliza-se com o saber informulado, que não se confunde com a irracionalidade nem com o oportunismo. Ele não cuida da transmissão, mas da ação, numa praxis que se desenvolve no logos. Suas prescrições são normativas, localizam-se no mundo da praxis, pelo que atuam fora da lógica proposicional. Sua função é a de direcionar a conduta humana em determinado sentido, não de representá-la enunciativamente, descritivamente. As suas proposições, embora mensuráveis, pelo critério da verdade, cuidam da validade como convém ao mundo da praxis. Suas proposições assumem o significado dos sistemas nomoempíricos, tal como as normas do direito. O caráter nomoempírico distingue-o dos sistemas nomológicos, lógicos e matemáticos, pois são-lhes relevantes os dados da experiência. A sua função prescritiva, normativa, incluindo-o na ordem da praxis, diferencia-o dos sistemas nomoempíricos teoreticos, descritivos, incertos na ordem da gnose. Isto porque, ao contrário dos sistemas nomoempíricos descritivos, o ordenamento jurídico, leia-se o ordenamento do pensamento político, é não apenas aberto aos dados da experiência e por eles condicionado, mas exerce também a função principal de controlá-los e dirigí-los diretamente. O íter do ato político, segundo o modelo, e o preconceito do nomoempírico, marcado pelo preconceito intelectualista, se faria em três lances. Concentra-se na ideia do pensamento político como atividade que se tem em mente, não como praxis. Em primeiro lugar, haveria a proposição enunciativa na sua consistência premeditada que levaria por estímulo interno à ação. Em seguida, escolher-se-iam os meios com os quais, em terceiro momento, se constituiria o resultado exterior. No esquema, perde-se a base real do pensamento, o estímulo externo. O saber seria, ainda implicitamente, o saber formulado, dedutível em proposições. O logos como saber formulado, organizado em proposições, antecede e domina a praxis, que é um saber informulado, embora não esotérico nem informulável, mas formulável a posteriori, a partir da ação. Os eventos políticos seriam um reflexo da ideia. No princípio, o verbo se faz ação. Em simplificação, não inédita, o contrato social determinou a Revolução Francesa. A declaração de independência, com seus princípios estruturados, culminaram na independência norte-americana. A história do pensamento político seria a arena das ideias, num confronto de paradigmas abstratos, vencendo uns no imperativo de sua coerência e energia internas. Sequer no território da ciência pura teria pertinência ao modelo. O fato científico e a teoria não são categorias separáveis. Uma e a outra são amalgamadas por uma ordem social, a comunidade científica, que decide pela vigência das revoluções do pensamento. O assento que explica as revoluções científicas encontra seu ponto de apoio na função normativa e não na função nomoempírica ou cognitiva. A recepção do conhecimento novo se dá dentro de uma crise, que não é uma crise intelectual, mas uma crise que determina a recepção do fato novo. Na verdade, outro é o roteiro do pensamento. Político Ele não atua pela energia interna, impelido pela verdade ou pela justiça, mas sem abandono da justiça e da verdade, pela probabilidade de ser incorporado à ração. O logos, a filosofia política, a ciência política, as ideologias, transita, pode ser exportado e catalogado, comunica-se, frequenta os livros e os discursos. Expressa-se em proposições enunciativas, escrito nos livros e nos discursos. É um saber formulado. O pensamento político, entretanto, como ação, como atividade concentrada, não se confunde com o exercício de jornadas intelectuais, como exercício retórico. A ideologia e a filosofia política corporificam um princípio político e se propõem a realizá-lo. A liberdade, a igualdade, a democracia, o liberalismo seriam alguns exemplos desse padrão. Designam o que se persegue independentemente de como fazê-lo. Na verdade, o pensamento político não se desenvolve com base na premeditação dos princípios, mas na consideração sobre o campo da própria política. Em suma, a atividade política vem antes, precedendo as formas do logos. O pensamento político é, assim, um ato político, compreensível politicamente, não em pautas abstratas. Não há a possibilidade de fazer a política desenvolvendo o pensamento político, segundo um manual como não se faz um cozinheiro com um livro de cozinha. O logos político é, desta forma, não o prefácio, mas o pós-escrito da atividade política como experiência, para que o princípio, o instituto jurídico, o meio de realização atuem, é necessário que eles sejam mais do que a fórmula, o princípio, o premeditado fim perdido no logos. Eles devem radicar-se na sugestão, na indireta intimação, de uma maneira concreta de conduta. O pensamento político está dentro da experiência política, incorporado à ação, fixando-se em muitas abreviaturas, em corpos teóricos, em instituições e leis. A ideia, por essa via, faz-se atividade, não porque fruto da fantasia ou da imaginação, mas porque escolhida, adotada, incorporada à atividade política. O vínculo entre a praxis e o logos se dá pela sugerência, palavra que, em falta de melhor, indica o modo como se expressa o quanto possível de saber formulado a partir da experiência. O poder da sugerência ultrapassa a compatibilidade lógica que se expressa no pensamento político. A própria lei, ainda que coercitivamente dotada de poder, terá eficácia circunscrita às situações de força se despida de sugerência. O preconceito racial, por exemplo, se representa um traço do pensamento político obstinar-se-á em se manter, ainda que as sanções penais o repudiem. Uma lei não se completa por outra lei ainda mais severa na sanção ou mais ductil. Sua validade e, complementarmente, sua eficácia dependem de como atuem na praxis e não no catálogo das normas obrigatórias. O saber informulado pela via da experiência, a que está na sugerência, é o registro de entrada no saber formulado, canal seletivo e inibitório. A escolha, a determinação do pensamento político é uma atividade, uma ação política. O pensamento político de cada um não se afirma na fórmula intelectual, mas na atividade real, implícita na ação, ainda que à margem desta afirme-se outra ideia. A eventual contradição entre a regra e a conduta rompe-se privilegiando a conduta. Nela está o pensamento político real, embora a contradição intelectual nada tenha a ver com a má-fé. A verdadeira ação, a da sociedade e de cada um, contém-se na política. A consciência teórica da ação é irrelevante, mas equívoco seria consumi-la numa fórmula. O saber informulado, que pela via da praxis compõe o pensamento político, está na sugerência. É esta que o distingue da fantasia, do arbítrio imaginativo e da ideologia. A sugerência em direções contrárias freia de um lado o desenvolvimento teórico dando-lhe consistência prática e de outro marca o limite da presença da sociedade. Os estilistas vitorianos da moda, lembram um ensaísta já e largamente mencionado, propuseram-se criar para as ciclistas um traje adequado à bicicleta. Se o processo de criação fosse livre e coerente e obediente só à lógica, teriam desenhado o short. De um ponto estritamente técnico e intelectual, eles fracassaram ao vestirem-nas com o blume, pouco funcional à bicicleta, mas conveniente ao recato das castas vitorianas. os costureiros obedeciam, ainda que inovador o pensamento, aos limites sociais que a sugerência lhes inspirou. Em lugar de um escândalo, lançaram a moda nos ousados limites da criação. A província da praxis, em que atua o pensamento político, forma-se e ordena-se por meio das ideias abstratas e sistematizáveis. A prática é uma atividade, mas esta atividade política não será nunca a política cujo segredo é não ter política. Toda a sua carga de vontade não a afasta das ideias. A prática, a praxis, reencontra-se com a razão prática, com a tradicional normativa da ética e do direito desde Aristóteles. O mundo da experiência prática é um mundo de juízos, não de meras ações, volições, sentimentos, intuições, instintos ou opiniões. A verdade prática é a coerência do mundo da experiência prática. O pensamento político é uma atividade. A atividade é o território da prática. A atividade é e ainda não é. A atividade envolve uma discrepância entre o que é e o que desejamos que venha a ser. Há na atividade e há fortiori na prática o trânsito entre formas e estruturas de existência em dupla perspectiva, de um lado no território do ser, de outro lado no campo do valor. O que é virá a ser, mas virá a ser de acordo com os valores, o direito, a justiça, limitados do ser e o valor pela sugerência. Essa dimensão vincula a prática à experiência, ao saberem formulado e à realidade. A realidade política não existe fora da experiência, salvo nas projeções epistemológicas do realismo ingênuo. A prática política descende, portanto, da ética, mas não é ética, embora ambas participem da razão prática. A atividade que está no pensamento político participa do campo do ser sem que seja mero valor. É o ser que desenvolve num mundo de valores. O pensamento político está sob a jurisdição da praxis. A praxis, entretanto, não é um feixe caótico de instintos, mas de ideias. A recuperação do pensamento político, com seu isolamento conceitual, o extremo da falsa consciência, do mito e do arbítrio teórico, por esse meio se revitaliza a realidade política, não a mítica realidade nacional, o velocínio de outro do reducionismo que a procura na subtração das camadas de tinta estrangeiras que a recobriram. Realidade tem o sentido de dinâmica, de atividade, que, ao se desenvolver, revela a estrutura social, fazendo-a a opressão mais opressiva, acrescentando-lhe a consciência da opressão. O pensamento político, porque atividade, contém carga crítica, que não se confunde com a escolástica, nem participa da visão teórico-contemplativa. Como o valor e como o ser que virá a ser, corrosivo da ideologia e do imobilismo da filosofia política, acompanha e potencializa a dialética social, a qual se vincula, sem ser mero reflexo, por meio de manifestações múltiplas que não estão necessariamente submersas no saber formulado com o rótulo político. Em certos momentos, o pensamento político se expressa melhor na novela do que no discurso político, mais na poesia do que no planfeto de circunstância. Repele as especializações, expandindo-se em todas as manifestações culturais, ainda que se afirme o congelamento ideológico e o enciclopedismo filosófico.